Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia dezesseis de novembro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Prefeitura abre licitação para a construção de parque linear. A Sanessu orienta a população sobre o uso consciente da água nesse período de calor. Ruas serão interditadas para continuidade de obras de macro-drenagem no bairro Vila Aro. A Casa do Trabalhador e o Senai oferecem cursos gratuitos. Vestibular da UFMS encerra as inscrições nesta quinta-feira. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de quinta-feira. Com cara de segunda-feira, tivemos um feriado, Ana, violento e movimentado e muito agitado no setor policial. Daqui a pouco todos os detalhes de esfaqueamentos, óbito de bebê e também de trabalhador eletrocutado durante trabalho em área rural. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando a RCN Notícias. depois do furto de cabos elétricos, o Castramóvel está atendendo em um novo endereço. Já já eu trago mais detalhes. Tá certo, Emerson. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje vamos falar das árvores aqui de Três Lagos, principalmente com algumas que estão caindo e as preocupações da Secretaria do Meio Ambiente. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Israel. Daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quinta-feira. Agora são seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aponta tempo instável, com altas temperaturas, céu ensolarado e baixa umidade relativa do ar. Além disso, não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e seis graus e a máxima poderá chegar a quarenta e um. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e cinco e a temperatura máxima de quarenta graus. A parecida do taboado, registra a temperatura mínima de vinte e cinco graus e máxima de quarenta. Inocência tem mínima de vinte e cinco e a máxima de trinta e nove. Em Água Clara, a temperatura mínima é de vinte e quatro e a máxima deverá ser de quarenta e um graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, e parabéns pelo prêmio. É, a Ana Cristina foi premiada num prêmio de jornalismo, né? Segundo lugar. É. Mas deveria ser primeiro, tá? É por opinião minha. Realmente, a Ana é um destaque dentro do meio jornalístico, eh, como mulher, como negra e como ícone dentro de todo esse, esse universo que nós temos aqui e é um prazer. Obrigada. Acompanhá-la aqui e premiada, tá? Premiada, parabéns. Pois é, prêmio da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, Fiemes, né? O grupo RCN de comunicação esse ano, né? Através da minha pessoa, conseguimos aí o segundo lugar, né? Tá ótimo, importante participar, levar o jornalismo a sério adiante, né? Divulgar aquilo que realmente é importante pro jornalismo e com destaque pra indústria, né? Voltado pra questão ambiental, que é uma preocupação muito grande, todas as indústrias precisam estar atentas a isso, né? A essa preocupação. Claro que a geração de emprego é importante, desenvolvimento, economia, mas não pode se esquecer sobre a questão ambiental, a gente tá vendo aí toda essa situação, esse clima, né? Refletos de tantas coisas erradas e é importante ver a indústria preocupada com essa questão, né? Isso mesmo. Se você quer ver a matéria premiada, tá no Jornal do Povo e também no nosso portal. RCN meia sete. Isso aí. Ó, vinte e oito graus e a temperatura neste momento em Três Lagos. Já começamos bem, né? Vinte e oito graus. Vinte e oito. Com umidade relativa do ar de trinta e dois por cento, Ana. Ou seja, nós vamos ter um dia quente e ó, vou abrir a janela, a imagem do 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 Max pra essa manhã é incrível do nosso astro rei. Dá uma olhadinha nesse sol, Ana. Nossa, tem um sol pra cada um hoje. É, com certeza. Tá lindo, mas tá lindo, mas eu não gostaria desse sol hoje não, meu Totó. Verdade. Ó, ontem já foi um dia muito abafado, né? Não foi quente, né? Como tem sido os outros dias, mas hoje, ontem que era feriado, né? Pra gente curtir e tudo mais. Hoje, o dia de volta ao trabalho, como o Alfredo disse, uma cara de segunda-feira. É. É, vai ser daquelas mesmo, segunda mesmo. Quente, gente, olha, a meteorologia prevê que esta quinta-feira deve ser extremamente quente, com possibilidade de quebra de recordes de temperatura em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, os maiores índices registrados são de outubro de dois mil e vinte, quando a temperatura chegou aos quarenta e quatro vírgula seis por cento em água clara, no dia cinco daquele mês e em Paranaíba, dois dias depois. Também no dia cinco de outubro de dois mil e vinte, Campo Grande atingiu sua maior temperatura da história. Os termômetros chegaram aos quarenta e um graus. A capital sumatogrossense tem céu com algumas nuvens e vinte e oito graus de temperatura nesta quinta-feira. A máxima na capital será de trinta e oito no decorrer do dia. Outras máximas para esta quinta-feira no estado são de quarenta e um graus aqui em Três Lagoas. Gente, preparem-se, quarenta e um graus em Três Lagoas, Maracajú e Bonito quarenta graus, por exemplo, outras cidades vão registrar como Paranaíba trinta e nove. Além das altas temperaturas, outra preocupação é com a umidade relativa do ar, que pode chegar aos dez por cento, gente. Olha isso, dez por cento a umidade relativa do ar. Então, a recomendação é hidratar-se com bastante água e evitar exposição ao sol nos momentos mais quentes do dia. O CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, indica que a partir de sábado o calorão deve dar uma trégua com aproximação de uma frente fria, quebrando então o bloqueio atmosférico sobre o centro-oeste e favorecendo para a ocorrência de chuvas e tempestades no estado, gente. Então, hoje, quinta-feira, pós-feriado, depois desse feriado da proclamação da República, prepare-se que vai ser mais um dia de muito calor em Três Lagoas. A máxima hoje, gente, quarenta e um graus em Três Lagoas, com a sensação que acaba ultrapassando isso, né? Deve chegar a quarenta e três, quarenta e quatro, facinho, viu? Tudo tranquilo, viu, Ana? Vamos sentir um calorzão daquele mesmo, mas com um sol para cada um é pouco. Exatamente, gente. Então, olha, se hidrate bastante nesse período, tá muito quente, tá muito calor, muito calor mesmo. Ah, pelo menos traz um alívio saber que a partir do sábado. É verdade. Esse calorão deve dar uma trégua. Tomara que a previsão certa dê uma trégua, porque tá muito quente, gente. É, tá difícil. É muita indisposição, é muito mal estar que a gente fica nesse período de calorão e faz mal para a saúde o calor desse jeito, né? E a umidade, dez por cento. Nossa, é muito baixo, né? E a gente tem que estar toda hora lembrando de tomar água, porque às vezes a gente acaba, né? Tomando outras coisas que não, o líquido precioso e acaba esquecendo de tomar água. Se hidratar é muito importante, gente. Previne muita coisa. Exatamente, gente. Então, ó, calorão, tá? Vai sair de casa, a pé leva de assombrinha, procura usar camiseta de manga, né? Ao sair nas ruas, né? Aquele protetor que tem também, que você coloca ali no braço, para proteger do sol, protetor solar, porque também a gente sabe do risco, né? Para o câncer de pele, é muito perigoso, pessoal. Coloca um bonezinho ali, um chapéuzinho, para se proteger desse sol, porque vai ser uma quinta-feira muito quente, mas muito quente mesmo em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. Agora são seis e quarenta e um, e por falando nesse calorão, é muito comum agora, nesta época do ano também, as pessoas, é, acabarem utilizando mais água, né, gente? Porque tá muito quente, tá muito calor. Então, a Sanissu, que é a empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul, ela faz uma alerta sobre o uso consciente de água, nesse período de calorão, com as altas temperaturas, a empresa orienta a população a não desperdiçar água, para não acontecer a falta. É recorde atrás de recordes nos termômetros de Mato Grosso do Sul, o calorão que tem feito nos últimos dias no estado, fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitisse alerta para temperaturas com cinco graus acima da média, até o dia vinte de novembro. Vários municípios de Mato Grosso do Sul, tem registrado temperaturas acima dos quarenta graus. Três Lagoas, inclusive, está entre as cidades mais quentes do país. Com esse calorão que tem feito em Três Lagoas, que ultrapassa a casa dos quarenta graus, é natural que a população busque maneiras para se refrescar, inclusive, utilizando mais água, mas é por esse motivo que a Sanessu orienta a população sobre o uso consciente da água, para evitar o desperdício. Com o aumento significativo da temperatura, a população tende a aumentar o consumo de água nas residências, o que pode diminuir as pressões nas redes, gerando pontos de intermitências, principalmente nas regiões mais elevadas da cidade, situação que pode acarretar na falta de água, como explica o gerente regional da Sanessu, a Dilson Bahia. Essa temperatura de quarenta e cinco graus, que o consumo praticamente dobrou, não só aqui no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, no Brasil inteiro, no sistema nosso não é compatível para esse abastecimento. Vocês não preveem isso para esse período do calor? Nenhum sistema, né? Essa temperatura fora do normal que está hoje, que estava nos últimos, nas últimas duas semanas, é fora do normal para o Brasil, né? De acordo com a equipe técnica da empresa, com essa onda de calor é comum que as pessoas busquem melhorar a sensação térmica, usando mangueiras para umidificar ambientes, molhando paredes, ruas e calçadas. Porém, essas atitudes não resolvem, são momentâneas e acabam gerando um grande desperdício de água tratada, podendo prejudicar o abastecimento ao longo do dia. Buscando assegurar o abastecimento para que todos mantenham o sistema em sua normalidade para não faltar, a Sanessu pede que a população de Mato Grosso do Sul faça uso consciente da água, evitando o desperdício. Por isso que a gente solicitou, a empresa solicitou uma nota, para que as pessoas utilizem o recurso de forma racional, não desperdiçando, não usando de forma irregular, até para que o abastecimento seja contínuo para todos. Está aí, né, gente, a orientação, alerta da Sanessu para evitar o desperdício de água nesse calorão, a gente sabe que não tem como, né, gente, a gente ficar sem água, sem tomar banho, principalmente as crianças, né, tomam banho de mangueira, ajuda a refrescar, mas tem que ter todo um cuidado, né, tomar uma orientação, até porque é uma água tratada, água limpinha para ir, assim, a gente vê em outros locais faltando água, né, graças a Deus não acontece, acontece por problemas técnicos da Sanessu, mas a gente não tem o problema da falta de água como a gente vê em São Paulo, em outros locais nesse sentido, né, por não ter água realmente, né. É, fora do da época de de calor, né, a gente já vê muita gente desperdizando, por exemplo, lavando calçada, né, com uma água que é água tratada, é uma água que a gente pode beber tranquilamente. Agora, com a época agora, de calor, a gente vê esse desperdício, vamos colocar assim, um pouco maior, mas é tão legal ver a criançada brincando com a máquina. Não, claro que, que não tem como, pra quem não tem uma piscina, pra quem não tem um rio, você se molhar ali até pra refrescar um pouco, as crianças passam mal, né, ajuda, só que não pode deixar também o tempo todo, pode lá, dar um banho na criança, coisa, pode deixar ficar ligado ali o tempo inteiro, né. É, por isso do recado deles, né, uso consciente, né, vamos ter consciência realmente e sabendo usar, é aquela vela frase, né, não vai faltar de até porque se você deixar muito tempo ficar ligado, você que vai pagar a conta. É, dói no bolso também. Aí você vai ver o valor da conta no final do mês. Agora, o que a gente vê é muita gente não aproveitando água, quem tem piscina, não faz o uso consciente da piscina ali, a limpeza, que você não deve soltar água da piscina nas ruas, jogar, tem que tratar ela, tem que tratar essa água pra você aproveitar e não é o que sempre a gente vê, isso é um desperdício de água, né. Isso é desperdício, é verdade. Então tem que tomar cuidado pra não doer no bolso e também a gente não sentir a falta. E não faltar pra gente, não ter aquele racionamento de água, né, a gente não quer isso. Seis e quarenta e seis agora, seis horas e quarenta e seis minutos, vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque muitas ocorrências nesse feriado, gente, notícias muito tristes registradas em Três Lagos, Alfredo Neto, a gente já começa falando de uma criança de apenas cinco anos, que foi atropelada aqui em Três Lagoas. Conta esta ocorrência pra gente, Alfredo. É, Ana, começamos a quarta-feira com a ocorrência do Corpo de Bombeiros, aonde um menino de cinco anos que estava com uma avó numa calçada ali na rua Antônio Estevão Leal, perdão, no bairro Paranapungá, acabou soltando da mão da idosa e correndo pra rua que é bem movimentada. Criança essa que acabou colidindo contra um motociclista que estava no sentido bairro Oiti, Paranapungá, motociclista esse que conseguiu prever a criança na frente já vinha com a velocidade reduzida e ao perceber que a criança iria invadir a frente dele, ele freou a moto. Com a colisão da criança na moto, a criança acabou sofrendo várias escoriações e uma possível fratura no fêmur. O corpo de bombeiros foi chamado e mobilizou essa criança e a levou para o hospital auxiliadora. A avó da criança acompanhou o resgate do corpo de bombeiros rodeada por amigos e familiares e em seguida o boletim de ocorrência foi registrado pela polícia militar. Para os policiais militares, um comerciante da área informou que imagens de segurança de câmeras dele teria registrado o acidente e que o motociclista estava em baixa velocidade e que a criança teria invadido a rua, atravessado a rua de uma vez correndo, sem olhar para os lados. É claro, fica aquela atenção redobrada para quem vai com as crianças, passear, vai para locais onde tem uma grande movimentação de carros e motos para tomar cuidado. O caso foi registrado ainda em choque, assustado com a situação. O motociclista da moto precisou esperar um certo tempo ali após conversar com os socorristas do corpo de bombeiros e também com os militares do Peltran, pelotão de trânsito da polícia militar, para conseguir montar na moto e retornar ao caminho que estava fazendo, já que além de ser uma pessoa de bem, um trabalhador que não teria saído de casa com a intenção de cometer ilícitos no trânsito translagoense, era um trabalhador da área rural que estava na cidade para passear, descansar um pouco e resolver alguns problemas pessoais para poder voltar para uma fazenda e retomar ao trabalho. E é claro, acabou tendo ali um pouco de nervosismo por conta da situação que deixou o motociclista um pouco em choque, Ana. Nossa, complicado, né Alfredo? E essa rua, Antônio Estevão Leal, é uma rua que a gente tem falado constantemente sobre a necessidade de ser transformada em mão única. É uma via que tem um movimento muito extenso, é muito grande, né? Um fluxo de veículos muito grande, muitos veículos passam diariamente por esta rua e é uma rua que já está estreita para continuar com mão dupla, né? Já passou da hora desta rua se transformar em mão única. O departamento de trânsito precisa buscar uma alternativa porque tem muitos comércios ao longo desta rua, da Antônio Estevão Leal, é uma via que cresceu bastante ali na região do Orti, Jardim das Acácias, então algo realmente precisa ser feito. Claro que nesse caso foi uma, né? Um previsto, um acidente acontece, a criança acabou soltando ali da mão do avô, enfim, mas é preciso se pensar também, já que nós estamos falando aí na Antônio Estevão Leal, do departamento de trânsito transformar essa rua em mão única, né Alfredo? Porque muitos acidentes já foram registrados nesta rua, né? É, Ana, é uma rua estreita, aonde vários caminhões acabam estacionando por conta de vários comércios que a gente vê o progresso que chega com o asfaltamento de vias, vias importantes que fazem interligação de bairros e é claro, esses comércios vão se instalando, vão se ampliando e alguns caminhões acabam estacionando para fazer as entregas, às vezes caminhões de um lado e de outro da via, tornando a via um pouco mais estreita, ainda mais estreita, perdão, e é aquela falta de consciência por parte de vários motoristas que ao chegar próximo de um veículo estacionado que está tomando parte da faixa de rolamento, ao invés de esperar o fluxo contrário passar, não, a maioria desses condutores acabam invadindo a contramão, jogando o veículo comendo faixa para poder passar, sem se importar se está jogando o carro para cima de motos, para cima de bicicleta ou de outros carros e assim, aquele que está vindo de frente que se vire, infelizmente a gente vê acontecer muito isso em Teras Aguas, vias igual essa, a Antônio Estevam Leal, a do lado, Cacil do Arantes, aonde aconteceu aquele atropelamento da ciclista por um caminhão da coleta de lixo, que também é mão dupla e o pessoal cobra para que se torne mão única, como a Yamaguti Canquite, que interliga ali o bairro Nossa Senhora Aparecida, passa pelo bairro Parque São Carlos e São João e vai até o Guanabara, que também é extremamente movimentada devido ao grande fluxo de pessoas que vão para ser atendidos na UPA e também aqueles que vão pegar o anel viário de Três Lagoas para poder ir sentido Brasilândia ao Campo Grande. Grande fluxo de carretas, caminhões, ônibus em horários de pico é um perigo, principalmente no horário escolar, Ana, é um perigo no cruzamento da Yamaguti Canquite com a rua Irmãos Scamesh, aonde alunos que moram no São João, Carioca, na Vila Azuque, precisam fazer esse cruzamento para ir até a escola do bairro Parque São Carlos e um cruzamento que não tem semáforo, apenas um quebra-mola, aproximadamente 70 metros de distância e durante esses horários de pico é um verdadeiro fuzuê, é difícil conseguir atravessar, já que a maioria que estão na Yamaguti, vindo da BR-262 sentido à UPA, precisam fazer a conversão à esquerda e aqueles que estão saindo da Irmãos Scamesh querem também fazer a conversão à esquerda, fazendo um verdadeiro nó no trânsito, aonde um quer passar na frente do outro, bicicletas passando no meio, criança correndo, infelizmente são locais que requerem um estudo mais aprimorado por parte da engenharia de trânsito do município, para que seja tomado medidas urgentes antes, é claro, que tenhamos aí registros de óbitos por conta do trânsito, que por mais que haja sinalização, a irresponsabilidade ainda continua tornando as pessoas vítimas e nesses pontos é essencial que seja feita uma intervenção para que esses motoristas irregulares ou inexperientes tenham aí uma forma maior de proteção contra esses danos que são causados por eles para as pessoas aí que eventualmente são atropeladas, são acidentadas no trânsito de Traslagoas, Ana? Exatamente, a gente vai continuar acompanhando e cobrando melhorias nessas ruas, a gente vai inclusive fazer uma reportagem mostrando a situação aí da Antônio Estevão Leal e a Maguti Canquite, Angelina Tebbi, essas ruas não dão, gente, não dá mais para essas ruas continuarem mão dupla, né? Precisa ser transformadas em mão única. Alfredo, seis e cinquenta e quatro agora, seis horas e cinquenta e quatro minutos, já que nós estamos falando aí de notícias tristes, fatalidade, infelizmente, Alfredo Neto, um bebê de apenas quatro meses, morreu afogado com leite materno aqui em Três Lagoas, Alfredo? É, Ana, o caso teria acontecido na terça-feira, mas ganhou destaque nesta quarta, após a divulgação do boletim de ocorrência e, é claro, as redes sociais rapidamente trataram aí de divulgar, de espalhar essa tragédia ocorrida na manhã de terça-feira. Enquanto estávamos aqui no RCN Notícia, a mãe do Pietro, de quatro meses de vida, ali no bairro Parque das Mangueiras, acabou acordando com o filho já sem vida. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe do Pietro teria amamentado a criança, colocado a criança no berço após um certo tempo e voltado a deitar e resolver, antes de resolver algumas coisas ali na residência. Ao voltar ao berço da criança para poder ver como o bebê estava, a mulher teria percebido que o filho de quatro meses estava sem sinais vitais e com secreções de leite perto do nariz e da boca. Desesperada, a mulher teria começado a gritar por socorro, os vizinhos escutando, foram até a residência e durante ali, aquele desespero, alguns vizinhos tentaram fazer massagem cardíaca no bebê, enquanto o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, era chamado. O SAMU foi até o local, Ana, e durante cinquenta minutos o médico do SAMU tentou realizar ali as manobras de RCP, de reanimação cardiorrespiratória pulmonar, mas infelizmente o bebê não resistiu, acabou sendo confirmado o óbito, a polícia militar foi chamada, como é um serviço de praxe do SAMU, quando há ocorrências dessas que acabam resultando em óbito, é chamado para poder fazer ali o levantamento das informações. Um delegado que passava no momento e teria visto viatura do SAMU e polícia militar foi até o local para poder saber o que estava acontecendo e mesmo sendo informado pelo médico, o doutor Satoshi, que a morte era natural, que a criança teria broncoaspirado, ela teria colocado para fora o leite num processo ali de regurgitação e durante esse processo ela acabou se afogando com o próprio leite, que a morte era natural. Mas para evitar que os pais fossem acusados erroneamente na internet, que é claro, internet não perdoa, mal querem saber dos fatos, já começam a fazer o julgamento contra as pessoas, o delegado orientou os familiares a abrir um processo de inquérito de morte a esclarecer e assim, é claro, deixar todos cientes que o processo independente do que digam, do que pensem, está sendo investigado e é claro, para até deixar a família ter o momento de luta ali um pouco mais tranquilo, sem a necessidade de estar vendo as pessoas comentando ou relatando algo que não teria acontecido. Infelizmente uma tragédia que não é a primeira, Ana, nesse ano já acompanhei duas, uma no bairro São João e a outra no Jardim Atenas, aonde bebês aí com menos de um ano, com problemas de refluxo, acabaram se afogando no próprio líquido leite ou é claro, acabaram aí se sufocando em algum tipo de material que estivesse no berço, Ana. Ai que tristeza, Alfredo, que notícia triste, né? Nossos sentimentos, nossa solidariedade para essa mãe, para esse pai, para os familiares, gente, desse bebezinho, a gente não tem nem palavras para falar nesse momento para a família, tão difícil que é esse momento, que Deus conforte o coração da mãe, do pai, dos familiares, forças para vocês, esse momento tão dolorido, tão difícil, que é perder um bebê de apenas quatro meses, gente, uma fatalidade mesmo, né? A mãe cuida certinho do filho, infelizmente isso acaba acontecendo, é muito comum e que Deus dê força para vocês, viu gente? Que notícia triste que a gente não gostaria de relatar, mas faz parte do nosso trabalho, a gente precisa trazer todas as ocorrências e até para servir de alerta para outras mães, para outras pessoas, né? Cuidado, viu gente? Então fica aí esse alerta e força para a família. Seis e cinquenta e oito, Alfredo, falando ainda em perda, né? Olha, nesse final de semana, ontem também, né, Alfredo? Nesse feriado, infelizmente, um trabalhador morreu eletrocutado aqui em Três Lagoas, é isso, Alfredo? Isso, Ana, além de sofrer uma descarga elétrica de alta voltagem, esse trabalhador de trinta e cinco anos ainda caiu de um poste, mais ou menos numa altura aí, superior a quatro metros de altura, quase seis metros, segundo informações extra-oficiais. Esse trabalhador de trinta e cinco anos, identificado como Rafael Oliveira de Lima, ele prestava serviço em uma fazenda, aonde eles estariam fazendo a instalação de fibra ótica para o serviço de internet. Ele estava contratado por uma empresa de internet aqui de Três Lagoas e, durante esse trabalho, ele e mais dois companheiros, ele colocou a escada em um poste de energia para poder afixar os cabos de fibra ótica e, no momento que ele estava na parte superior da escada, alguns metros abaixo da rede elétrica, ele tentou passar o talabarte em volta do cinto, do poste, perdão, para poder se prender a escada e conseguir fazer o trabalho. É uma regra de trabalho para quem aí praticou NR35 para poder trabalhar na altura e, durante esse momento, ele acabou sofrendo uma descarga elétrica que acabou saindo ali do transformador. Os colegas de trabalho do Rafael ouviram o barulho do 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 circo arco voltaico passando energia para Rafael e eles avistaram o momento que ele acabou caindo desacordado dessa altura aproximada aí de cinco metros de altura, caindo sentado no chão e desacordado. Os colegas perceberam que ele estava sem pulso e começaram a fazer massagem encardica, enquanto o morador do sítio, o trabalhador que tomava conta do sítio, ligava para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Sabendo que o local era de difícil acesso, longe na região do Alto Sucuriú, os trabalhadores resolveram colocar o colega de serviço dentro da unidade de serviço, o carro de trabalho, e trazê-lo até a Três Lagoas, na intenção de serem abordados no meio do caminho pela viatura do SAMU e assim o colega ter um atendimento mais rápido. A viatura do SAMU conseguiu interceptar esse carro com a vítima, faltando sete quilômetros para chegar na cidade. Dentro da viatura do SAMU, foi tentado fazer as manobras de reanimação em Rafael, enquanto a viatura deslocava em sistema de emergência para o hospital auxiliadora, mas o Rafael acabou não resistindo e indo a óbito dentro da ambulância do SAMU. Posteriormente, o trabalhador foi levado para o necrotério municipal que fica, anexo à UPA, aonde o corpo ficou à disposição do IMOL e foi retirado no período da tarde e levado para o IMOL de Três Lagoas, o Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde passou por necropsia e durante a madrugada foi liberado para a família fazer o sepultamento. Em seguida, Ana, a revolta foi com uma empresa que o jovem trabalhava, porque segundo os colegas de trabalho, quem ficou na DEPAC acompanhando a situação da remoção do corpo do colega para ser levado até o IMOL e noticiar a família sobre o falecimento do colega de trabalho, foram os próprios colegas que presenciaram a situação, já que durante o momento, segundo esses colaboradores, o patrão não quis atender o telefone e não quis prestar assistência para a família, família essa que teve que descer até o IMOL para fazer o reconhecimento durante a madrugada e, é claro, depois contratar a funerária particular deles para fazer a remoção do corpo durante a madrugada, para fazer a preparação para, durante o dia de hoje, fazer o velório e o sepultamento desse trabalhador de 35 anos. Ana? Olha, que notícia triste também, Alfredo, lamentável esta situação, nosso sentimento, solidariedade para a família do Rafael, nesse momento tão difícil, Deus também conforte o coração de cada um de vocês, tudo vai passar e é claro, a empresa, né, responsável, gente, por esse serviço, né, por esses funcionários, tem que prestar todo o atendimento para a família, nesse momento tão difícil, tão doloroso para os familiares, não prestar assistência, não pode, né, gente, é o mínimo que a empresa deve fazer, é colaborar nesse momento tão difícil, a gente vai continuar acompanhando esse caso, obrigada, tá, Alfredo, pela tua participação, já já você volta com mais informações do setor policial, muitas notícias, notícias tristes, né, gente, registradas aí nesses últimos dias e nesse feriado aqui em Três Lagoas, sete horas e três minutos agora, sete e três, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, eu quero agradecer aqui a audiência da, do José Batista, muito obrigada, a Noemi Medeiros, sempre na audiência, né, lindona, obrigada pelo carinho, a Juliana Arcanjo, a também está aqui comigo, a Jaqueline Lopes Paz, bom dia, Jaque, obrigada pela audiência, o Reinaldo Rojas também, sempre na audiência, né, Reinaldo, muito obrigada pelo carinho, a professora Cidolina, obrigada, viu, professora, pelas palavras, obrigada pela audiência e pelo carinho, o Paulo César também na audiência, obrigada pela sintonia, também está aqui comigo a Maria Oliveira, a Cleo Mariano, obrigada, Cleo, uma quinta-feira abençoada pra você também, o Paulo Correia, né, Paulo, obrigada pela audiência, ele disse que o programa é ótimo, o Paulo Correia, assessor do Sargento Rodrigues, do vereador, né, Paulo, Paulo está sempre na audiência, obrigada pelo carinho e pela audiência, a Lúcia Rosa também na audiência, a professora Cidolina diz que triste, meu Deus, é, que isso, meu pai, verdade, notícias tristes mesmo, a Lúcia Rosa, ela diz, olha, meu primo, vai com Deus, olha, a gente falou, acabou de falar agora do Rafael, que infelizmente morreu aí, eletrocutado, né, gente, triste essa notícia, a Luzia dos Santos também diz, bom dia, esses dias só tristeza, muito, né, gente, é, cada coisa que não sabe nem o que falar, né, obrigada, viu, gente, pela audiência de vocês, fique à vontade pra interagir, o Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem um WhatsApp também, três cinco zero nove setenta e cinco zero zero, três cinco zero nove setenta e cinco zero zero, por onde Antônio Luiz, as pessoas também podem a concorrer a convite pra uma palestra que vai ter aqui em Três Lagoas com Gui Rangel. Isso mesmo, mano, e que palestra, hein, ó, você que quer saber sobre o futuro, do que vai acontecer no mercado aí, em tudo, em tudo, o Gui Rangel é o cara, ele conhece e muito sobre mercado, sobre o futuro do mercado, sobre essas novas tecnologias que estão surgindo e que vão impactar naquilo que a gente faz no nosso trabalho e pra gente saber como vai ser o nosso futuro dos negócios, na tecnologia, no meio ambiente, o grupo RCN tá convidando então esse Gui Rangel, esse futurista, é o palestrante mais requisitado aqui no Brasil pra falar sobre futuro e vai acontecer essa palestra aqui em Três Lagoas, dia vinte e nove de novembro, às sete da noite, no auditório da EMS e é mais uma edição do RCN em ação, tá? É, são os maiores formadores de opinião vão estar lá e você tem que estar também. Quer participar? É muito fácil, é só você mandar um WhatsApp com a palavra futuro pro telefone três cinco zero nove sete cinco zero zero e pronto. No finalzinho aqui do RCN Notícias tem sorteio de um par. Ah, olha. Um par de convites. Que maravilha, gente. Pra participar dessa palestra. Dia vinte e nove então, às sete da noite, no auditório da EMS, quer concorrer esse par de ingressos, par de convite pra prestigiar essa palestra? Manda a palavra futuro para o três cinco zero nove setenta e cinco zero zero automaticamente você já está concorrendo e no final do RCN Notícias a gente fala. Isso. Que será o contemplado, né Totó? Sete, sete, vamos no intervalinho, gente? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, mais notícias do setor policial, vamos falar também sobre obras, novidades pra Três Lagoas, temos muitas notícias no RCN desta quinta-feira. Apoio Hospital Auxiliadora, cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da terra, sua imobiliária em três lagoas. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria prima certificada no mercado. resultam em ambientes fascinantes. Formline Móveis Planejados, sob medida especialmente para você. Atenção Três Lagoas, vem aí o lançamento do loteamento Jardim dos IP cinco. Sábado onze de novembro, a partir das oito da manhã. Aproveite as condições especiais de lançamento. Visite o nosso estande de vendas na entrada do IP cinco. realização é da terra e móveis. Informações nove nove oito sete quatro zero zero dois nove. Vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia três de dezembro, domingo, no Arena Mix a partir das onze horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp nove nove dois zero seis vinte e seis zero quatro. RCN Notícias Agora sete horas e dez minutos, você está acompanhando o RCN Notícias, quero falar pra você sobre a Formline que são mais de trinta anos, isso mesmo, fabricando móveis, renovando todos os dias aí o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta inclusive com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design, matéria-prima certificada no mercado e tudo isso resulta logicamente em ambientes fascinantes. Formline, móveis planejados sob medida especialmente pra você. Ana? Sete onze agora, sete horas e onze minutos. Olha, a gente fala agora a respeito do castramóvel, né? Porque recentemente nós noticiamos aqui que o castramóvel foi alvo de furto ali no bairro Paranapungá e após isso o trailer do castramóvel do CCZ foi levado para o bairro Santa Luzia, onde está realizando todo o atendimento voltado para os animais. O Emerson Willian tem mais detalhes pra gente sobre o funcionamento do castramóvel agora no bairro Santa Luzia. O castramóvel que é um serviço ofertado pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas para cães e gatos do município teve recentemente seus cabos elétricos furtados, o que interrompeu os seus serviços, mas eles já voltaram a funcionar normalmente. Sobre este assunto eu vou conversar com o médico veterinário responsável pelo castramóvel Rubens Baba. Rubens, explica pra gente, os cabos elétricos aqui do castramóvel, eles foram recuperados ou a Prefeitura teve que comprar novos? Eles não foram recuperados, nós tivemos que comprar novos pra poder fazer o sistema, fazer o castramóvel funcionar novamente. Certo, e como que fica, né, os atendimentos que já estavam agendados? Porque antes ele estava lá no Jardim Paranapungá, tinha sido até prorrogado os serviços, né, e agora como que fica esses atendimentos que já tinham sido marcados e agora que o castramóvel mudou, né, de endereço? Isso. No Paranapungá ficamos dia 9 e 10 de novembro parados por causa desse problema dos fios elétricos, né? Dos dias 9 e 10 nós vamos entrar em contato com os proprietários e remarcar uma nova data. Isso é, isso provavelmente vai ser no final do mês de novembro, tá? Pra aqueles animais que foram agendados entre os dias 13 a 28, o dia e o horário vão ser mantidos ou mesmo. Então, por exemplo, o cachorro que foi combinado pra fazer a castração dia 14 às 17 horas, às 13 horas, então vai ser castrado nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. Porém, o local vai ser diferente, no local não amoxarifado, tá? Então é isso que ficou combinado. Certo, e pra aquelas pessoas que moram ali no Jardim Paranapungá e região que pretendiam, mas não tinham ainda agendado o serviço, mas que pretendiam fazer o agendamento. Elas podem ainda ou vão ter que esperar o castramóvel retornar à região? Infelizmente vai ter que aguardar esses proprietários, o castramóvel voltar a essa nova região, tá? O que ficou acordado, então é, aqueles animais que foram agendados vão ser com certeza castrados, né? Mas novos animais que não estavam agendados, isso infelizmente não vai ocorrer, tá? Certo, e por que ocorreu a mudança, né, de endereço após esse furto? Foi por questões de logística, por questões de segurança? Explica pra gente. Por questões de segurança principalmente, né? Então, a gente não tinha a segurança de manter no mesmo local ou local no mesmo bairro e garantir que não houvesse esse novo furto, né? Então, a gente decidiu mudar de local pra evitar essa possibilidade, né? Ok, então conta pra gente agora quais os bairros, quais moradores, né, de quais regiões vão ser atendidos com essa nova etapa do castramóvel aqui no Santa Luzia? Então, cachorros machos, gatos machos e gatas fêmeas a partir de seis meses de idade dos bairros Santa Luzia e Pacaraí, Bela Vista, Jardim Carandau. Certo, e qual o horário de funcionamento do castramóvel? O funcionamento é das sete às dezessete. Certo, muito obrigado pelas informações, Rubens. Então, o castramóvel está em uma nova etapa e um novo endereço, agora localizado na rua Abrão Matar, número 161, em frente ao almoxarifado da prefeitura. Eu volto com vocês aos estúdios. Tá certo, obrigada, Emerson, pela tua participação. Tá aí, gente, castramóvel no bairro Santa Luzia, aqui em Três Lagoas. Vamos com o Alfredo Neto agora? O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial, porque neste feriado também, Alfredo Neto, não poderia faltar as brigas, né? Confusão desta vez, mais uma vez, né? No terminal rodoviário aqui de Três Lagoas, Alfredo? É, Ana, virou um evento diário. Uma briga, uma discussão lá naquele local não está normal, alguma coisa está errada. A grande demanda, fluxo e também circulação de usuários de entorpecentes, alcoolizados, pessoal ali pedindo dinheiro, abordando as pessoas, é rotineiro e já virou praticamente ali um símbolo daquela rodoviária. Na tarde de ontem, Ana, esse tumulto diário de viciados em drogas, alcoolizados, acabou gerando uma briga entre dois homens, um de 38 e o outro de 58 anos, que acabaram ali se atracando a empurrões e socos e discussão essa que acabou esfaqueamento. Vítima de 38 anos, identificada como Gessé Silveira, Gessé Antunes Silveira, que levou uma facada no abdômen, tendo perfuração possivelmente do fígado e sendo resgatado em estado grave. Apesar de estar consciente e orientado, a situação era grave por conta da hemorragia interna, que era severa. Por volta das 16 horas e 40 minutos, a Polícia Militar e o SAMU foram chamados para comparecer na rodoviária, aonde uma briga de dois andarilhos teria ocorrido e nesta briga um teria se desfaqueado. Ao chegar no local, os socorristas do SAMU encontraram Gessé de 38 anos sentado em uma cadeira perto do ponto aonde fica os mototaxistas e ali ele foi atendido pelo SAMU. Ele conseguiu passar as informações para os socorristas e durante 20 minutos foi tentado fazer ali o estancamento do sangue para que ele fosse transportado para o hospital auxiliadora, aonde ele deu entrada em estado grave e segue internado, esperando o vaga zero para Campo Grande, porque é claro, vai necessitar de uma cirurgia séria para poder ver o tamanho da perfuração que teve no fígado e ver quais são as hemorragias que causaram ali a ele, já que tem vários pontos do corpo ali que acumularam sangue, então vai ser necessário fazer essa drenagem desse sangue para evitar infecções. De posse das informações da característica do autor desse esfaqueamento, os policiais militares do Getam, o grupamento especial tático de motos, conseguiram fazer a detenção do autor do esfaqueamento a duas quadras do local, ainda com a faca de 20 centímetros de lâmina dentro de uma bolsa. O homem, identificado como Luciano Peireira, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio, após confessar que teria esfaqueado o colega por conta de um tese de entendimento. Colega disse que durante três anos, os mesmos passavam juntos ali alguns períodos na rodoviária, praça lateral da igreja Sagrada Coração de Jesus, a matriz, entre outros pontos, aonde há aglomeração de usuários de entorpecentes. Na delegacia, ainda conversei com o Luciano, ele contou um pouquinho de como aconteceu tudo e vamos acompanhar. Vamos verificar qual que é aqui o trecho, pra que a gente possa ouvir, o Alfredo Totó já tá verificando aqui pra gente, mas eu já ressalto aqui que constantemente a gente tem falado sobre essa questão do terminal rodoviário de Três Lagoas, já passou da hora de algo ser feito, a gente já falou da necessidade de reforma ali no local, a gente inclusive tem uma reportagem, estamos preparando uma reportagem pra falar sobre a reforma que vai ser feita ali no local, mas além dessa reforma, algo precisa ser feito em relação às pessoas que ficam ali no terminal, são muitos usuários de drogas, muitas pessoas com vício do álcool, de droga, brigas constantemente acontecem nesse terminal. A Secretaria de Assistência Social, enfim, em conjunto com a polícia civil, a polícia militar, os órgãos de segurança pública precisam fazer algo pra ver se ameniza esses problemas no terminal rodoviário de Três Lagoas. Quem embarca e desembarca ali no local, não tem mais sossego, não tem tranquilidade. Volta e meia, tem pessoas brigando ali, a gente já relatou outros casos de esfaqueamento aqui em Três Lagoas, então alguma coisa precisa ser feita. Que situação? Vamos acompanhar então agora. Tudo bom? Tudo bom? Qual o seu nome? Meu nome é Luciano. Luciano? O que aconteceu lá, Luciano? Ah, rapaz, o cara me deu os pôr lá no rodoviário e eu fui lá no barraco buscar a faca. Daí você foi no barraco buscar a faca? Eu fui. Daí os empurros que te deu foi por qual motivo? Ah, o cara me agrediu. Te agrediu? Eu fui buscar a faca. E eu não sei se eu acertei não. Acertou? Acertou na barriga? Acertou na barriga? Acertou na barriga? Acertou na barriga. Você já conhecia ele de falar de um lugar? Ah, eu conhecia isso na rua. Esse ano, Ana, eles ficavam ali na rodoviária frequentemente fazendo uso de cachaça e drogas com dinheiro arrecadado da pedância ali feita na rodoviária e também em supermercado onde eles estavam fazendo abordagem de forma eh agressiva as pessoas. A polícia militar, Ana, foi chamada durante a tarde pra comparecer ali nesse local no começo da tarde para tentar intervir na situação que esses dois estavam promovendo de abordar as pessoas. Eles abordavam de forma grosseira, de forma intimida, intimidadora pra tentar arrancar das pessoas dinheiro de forma forçada para que elas sustentassem o vício deles em drogas e também álcool. Tem aqueles que se fazem de coitadinho, que está passando fome, que precisa de um salgado, de uma uma marmita ou que precisa interar o dinheiro da passagem pra ir embora. Sempre tem uma desculpa pra tentar aí abaixar a o coração, é a guarda e sensibilizar o coração das pessoas e ganhar alguns trocadinhos. Já essa dupla não. Essa dupla, Ana, estaria fazendo ali a abordagem aos passageiros que aguardavam para embarcar aos ônibus e também aqueles que iam ao supermercado ali ao lado de forma intimidadora. Eles aproveitavam aí o Gessé de ser uma pessoa de estatura alta, um cidadão forte e o outro com aquela cara intimidadora e portando uma faca escondida entre as vestes que a polícia não acredita nessa desculpa que ele teria ido no barraco buscar a faca, mas que ele já estaria com a faca no local. Por quê? Durante o período da manhã e tarde, eles estavam abordando as pessoas, pedindo dinheiro. Já chegavam na pessoa e falavam, quantos que você tem aí? Me dá um real, me dá dois reais. Já de forma intimidadora, olhando com cara feia, numa forma de tentar intimidar as pessoas e arrecadar dinheiro. Mas sabendo que a polícia vinha ao caminho e ali eles trabalham de uma forma bem organizada, por mais que eles tenham essa briga, eles trabalham organizadamente. Ficam alguns usuários de droga viciados em esquinas olhando para ver se a viatura está vindo e começam a suviar, fazer sinais para que os comparsas acabam se dispersando ali e saindo do flagrante da polícia. Assim, eles conseguiram sair do local aonde os policiais não conseguiram achar essa dupla e no final da tarde eles acabaram dessa forma. Um brigando com o outro após ingerirem bebidas alcoólicas, o odor de cachaça que o Luciano emitia era bastante alto, era quase que insuportável ali dentro da delegacia, estava bastante forte, ele praticamente estava totalmente embriagado. O Luciano também, apesar da facada, estava, o Jessé, perdão, também estava sob efeito de álcool e ambos acabaram ali fazendo uso de bebidas alcoólicas, que resultou nessa briga após conseguir dinheiro desta forma, ameaçando as pessoas e retirando como forma de doação para poder sobreviver no vício da 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 droga e também do álcool, Ana. Zé Alfredo, mas lá no Orestim também tivemos briga e confusão. Isso, 23 anos, o rapaz acabou indo, é de Castilho, não soube explicar o que que ele foi fazer lá no Orestim. A única coisa que ele sabe é que um grupo de pessoas teria corrido atrás dele por volta das 22 horas e 50 minutos com paus, pedras e também facas. Ele, para escapar de ser morto, acabou pedindo socorro em casas ali do bairro OT, aonde ele bastante ferido, com lesões na cabeça, costa, braço, pernas, apesar ali daquela surra que ele levou de pauladas e também de pedradas, blocos de concreto que foram jogados contra ele, ele conseguiu se salvar durante esse linchamento e evitar de ser esfaqueado. Perguntado o que ele estava fazendo, quem seriam as pessoas que teriam agredido e a motivação, ele disse que não sabia. Foi levado para a UPA, unidade de pronto atendimento, aonde passou por exames, tirou raio-x ali por conta das lesões na cabeça, para ver se não tinha um traumatismo gremiano e ficou em observação após apagar ali por conta das lesões sofridas. Ana? Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. 7h25 agora, 7h25min. Nós vamos no intervalinho e a gente já volta para falar de obras, vamos falar da construção do Parque Linear em Três Lagoas, vamos falar também sobre arborização, é daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Atenção, Três Lagoas! Vem aí o lançamento do loteamento Jardim dos IP5. Sábado 11 de novembro, a partir das oito da manhã. Aproveite as condições especiais de lançamento. Visite o nosso estande de vendas na entrada do IP5. Realização é da terra e móveis. Informações nove nove oito sete quatro zero 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 dois nove. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até noventa por cento. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até oitenta e quatro vezes com carências de até noventa dias. Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse Três Lagoas Solar ponto com ponto BR ou pelo WhatsApp nove nove oito nove cinco 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 sete meia. Agora sete horas e vinte e oito minutos, você está acompanhando o RCN Notícias, quero chamar atenção a você desse grande lançamento que ocorreu dia onze, que é o loteamento Jardim dos IPs. Isso mesmo, você vai aproveitar condições especiais justamente nesse lançamento. Você pode visitar o estande de vendas na Paulo Bácaro no na entrada do IP cinco e você não pode perder, tá? Tem condições especiais numa realização da da terra e móveis e pode ter mais informações pelo WhatsApp meia sete nove nove e oito sete quatro zero zero dois nove. Não perca. Ana? Sete vinte e oito agora, sete horas e vinte e oito minutos e atenção, gente, olha só, a Prefeitura de Três Lagoas comunica aos moradores e transeuntes do bairro Vila Aro que hoje dia dezesseis e dia dezessete a rua Rafael de Aro juntamente com as ruas Santa Branca e Osmar Tasto de Lima estará parcialmente interditada para a realização de obras relacionadas ao projeto de macro drenagem que tem por objetivo aprimorar a qualidade de vida dos moradores. A administração pública solicita a atenção dos motoristas, motociclistas e ciclistas, bem como dos pedestres, ao transitarem pela área, pois além da vala haverá maquinários e equipamentos de trabalho atuando. Então atenção, né? Quem vai trafegar pela Avenida Rafael de Aro, por essas ruas, por essa região da cidade, todo cuidado porque tem obras em andamento, obras de macro drenagem para resolver os problemas dos alagamentos, então parte das vias ali vão estar eh interditadas. Sete e vinte e nove agora, sete horas e vinte e nove minutos, a gente fala agora de obras, porque a gente acabou de falar de uma obra, só que a gente fala agora de uma outra obra que será executada em Três Lagoas, que é o Parque Linear. Três Lagoas terá um parque linear que será construído na extensão da Avenida Rosário Cônguro, gente. A ideia da Prefeitura de Três Lagoas é valorizar essa área nobre da cidade, é urbanizar todo esse espaço que há muitos anos ficou tomado pelo mato. Acompanhe a reportagem. A Prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para contratação de empresa interessada na execução das obras do Parque Linear, que será implantado no trecho entre a rua João Dantas Filgueiras até a Avenida Ranufo Marques Leal, trecho da área de servidão por onde passam os trilhos da antiga estrada de ferro noroeste do Brasil, localizada ao longo da Avenida Rosário Cônguro. E aí conseguimos concluir ele, né? Tivemos algumas alterações durante o projeto, que o prefeito não concordou, aí tivemos que voltar na estaca zero novamente, refazer e agora entregamos ao setor de licitação, onde acredito, eu acho que esse mês, se não me engano, já vai estar licitando isso aí e acreditamos que até o início de janeiro estaremos aí iniciando as obras do Parque Linear. Esse parque ele vai contemplar pista de caminhada, playground, academia, né? Quadras. A ideia do projeto do Parque Linear, que será construído na extensão da Avenida Rosário Cônguro até a Avenida Ranufo Marques Leal, é desafogar a Lagoa Maior. Hoje, principal cartão postal da cidade, que recebe muitas pessoas, principalmente aos finais de semana e aos feriados. Agora, Três Lagoas terá mais uma opção quando esse parque estiver pronto. Será mais um ponto de lazer para a população de Três Lagoas. Esperamos aí que dentro desse projeto, Parque Linear, Lagoa Maior e a Segunda Lagoa, a gente vai poder também dar uma aliviada na Lagoa Maior, né? Que hoje, à tarde, a gente passa lá e observa que a quantidade de pessoas é muito grande. Às vezes, fica até um congestionamento de pessoas, né? Aos poucos, o trecho urbano da área que serviu de passagem dos trens vai tendo nova ocupação. A ideia da Prefeitura é valorizar esta área nobre da cidade, com instalação de espaço para a prática de atividades físicas e de lazer, além de melhorar o visual nesse espaço que estava tomado por mate abandonado. O Parque Linear será arborizado. Teremos plantio de árvores também, tá? Grama. Então, assim, dentro do contexto, ele está vindo completo. É, tá aí, né, gente? Então, o Parque Linear será construído na extensão da Avenida Rosário Congro, aqui em Três Lagoas. Mais importante, vai ter arborização, né? Vai ter pista de skate, de caminhada. É um projeto muito bacana, que deve ser executado agora no início do próximo ano, né? Vai começar e tomara que dê tudo certo. Precisa, realmente, Três Lagoas precisa ter mais áreas, assim, mais espaços de lazer para a população. Falando ainda em arborização, 7h33, neste clima de calorão, gente, de que nós precisamos valorizar e cuidar das nossas árvores, né? Pois é, ela é responsável pela absorvição do calor, mas o que vemos é o contrário, né, gente? Infelizmente, muitas árvores antigas e até centenárias aqui em Três Lagoas estão caindo com o vendaval. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre esta questão. Elas são responsáveis pela absorção do gás carbônico e também pela regulação da temperatura. As árvores têm um papel fundamental para absorver o calor que incide sobre o espaço, porque se tivermos somente materiais inertes, como construções, isso aumenta ainda mais a onda de calor e gera ambientes mais quentes. No início do mês, durante as fortes chuvas que atingiram Três Lagoas, uma paineira de 80 anos, localizada na Avenida Eloy Chaves, caiu. E com esse clima totalmente descontrolado por conta de fenômenos como o El Ninho, que as tempestades mais frequentes nesta época do ano traz à tona os cuidados que devemos ter para que as árvores não caiam, evitando acidente. Em Três Lagoas, a Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio tem catalogado essas árvores para evitar que elas caiam, como explica o Maísa Costa, diretora do Meio Ambiente. Então, atualmente, nós temos, não um catálogo, mas um mapeamento de algumas árvores que a gente já monitora. Algumas árvores, geralmente, em espaços públicos, nas praças, nas lagoas, nos canteiros centrais. Mas a gente vê também um maior problema das árvores em calçadas, que é a responsabilidade do imóvel, da propriedade lindeira. Nós temos essas rajadas de vento, esses temporais, que teve aqui na cidade. Algumas árvores centenárias, vou dar o exemplo da paineira, que foi uma árvore que chamou muita atenção, ali na Eloy Chaves, que realmente ela já estava com alguns problemas fitossanitários. E fechou a via, então a gente interviu. Então, a gente tem planilhado as árvores que nós tivemos essa intervenção, que atrapalhou passagem de veículos ou de pedestres. Então, que a gente fez a retirada. E, no caso das retiradas, a gente, às vezes, consegue, no momento, ver o que ocasionou. Então, no caso dessa paineira, realmente ela estava ocada por dentro, com uma presença muito grande de cupim. O nosso anseio é pedir colaboração da população para manutenção, para monitoramento dos seus indivíduos arbóreos a calçados e procurar a Secretaria de Meio Ambiente, se tiver alguma dúvida. Porque a das áreas públicas, a gente tem um trabalho constante da nossa rotina desse monitoramento desses indivíduos arbóreos. Recentemente, a CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN, noticiou que árvores emblemáticas na capital estariam recebendo tratamento para preservá-las. Essa medida pode ser aplicada em Três Lagoas, como pontua a diretora do Semeia. Sim, né? A gente teve conhecimento dessa matéria. E, recentemente, também um biólogo nosso, o André Vilar, ele participou de um workshop lá em Maringá, né? E que realmente tratava dessas preocupações das árvores, desde o seu planejamento do correto plantio, né? Do diagnóstico situacional de onde será plantada essa árvore, assim como um prévio tratamento ou até de remediação dos problemas fitossanitários que podem acarretar em alguns indivíduos arbóreos. Vamos levantar isso, vamos fazer um diagnóstico, vamos mapear até as árvores secas, né? Nós já estamos retirando árvores secas que estão condenadas do município até para não ocasionar algum acidente. Então, sim, já estamos em fase de elaboração, de estudo, para a gente fazer o mapeamento dessas árvores da cidade e a gente conseguir, às vezes, até prever, né, qualquer acidente que possa vir a ocasionar. E esse tempo pode levar até 15 anos. Estudos mais recentes mostram que as árvores fazem muito mais do que simplesmente fornecer sombras e frutos. Fazem mais do que transformar gás carbônico em oxigênio ou amazenar carbono. Elas são prestadoras de serviços e nos presenteiam com eles, todos os dias, de forma gratuita. Por isso, preserve e plante uma árvore. É importante ressaltar que a Secretaria de Meio Ambiente tem essa preocupação em repor essas árvores que caíram. O problema é o tempo, já que leva anos para uma árvore crescer. E precisa, né, gente? Tem que ser feito algo, tem que se preservar essas árvores antigas. A gente vê na capital, Campo Grande, árvores centenárias sendo bem cuidadas. E aqui em Três Lagos, a Secretaria do Meio Ambiente precisa fazer o mesmo, né? Tem que se tomar medidas de prevenção a essas árvores. Você vê aí na Avenida Elas Chaves, uma árvore de 80 anos que caiu uma paineira com esse vendaval. O mesmo aconteceu com outras árvores ali na circular da Lagoa Maior. O vento vem e derruba. Então, precisa repor essas árvores e cuidar dessas árvores antigas também, né? Faz parte do nosso patrimônio. A gente tinha o jatobá, que infelizmente foi arrancado. Hoje se transformou no monumento, o pé. Então, a Secretaria do Meio Ambiente realmente precisa fazer esse trabalho. Agora são 7h38 agora, 7h38min. Agora nós vamos conversar ao vivo com a gerente regional do SEBRAE, aqui de Três Lagoas, a Josi Signore, a nossa entrevistada do dia, pra gente falar a respeito de um evento muito importante, que vai acontecer no dia 23 de novembro, que é o Circuito Empregabilidade e Geração de Renda da Costa Leste. A gente tem falado tanto aqui a respeito de emprego, daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai trazer informações ao vivo das vagas de emprego pra hoje, vagas sobrando aqui em Três Lagoas. Infelizmente, muitas pessoas não têm o interesse em fazer cursos, tem vagas sobrando para cursos profissionalizantes, já já a gente fala sobre isso, mas esse evento que o SEBRAE vai realizar vai tratar justamente sobre isso, sobre a qualificação do empreendedor aqui em Três Lagoas. Pra gente falar sobre esse assunto, a gente recebe então a Josi Signore, que é a gerente regional do SEBRAE Costa Leste. Bom dia, Josi, obrigada pela presença. Bom dia. E é um tema importante, né, Ana Cristina? Nós, nesta oportunidade, nós fizemos um convênio com a Fundrabe, a Fundação de Trabalho do nosso Estado, com o governo, e entendemos que alguns perfis ainda não estão no mercado de trabalho, porque não encontraram algo que venha ao encontro do talento que essa pessoa possui. Então, nós fizemos várias reuniões, temos hoje esse convênio assinado, e nós vamos fazer um evento que será circuito. Então, não é só Três Lagoas, iniciaremos por Três Lagoas, falando de empregabilidade, de oportunidade, a Fundrabe apresentando quais serão os cursos, as qualificações diferenciadas dessas que já vêm fazendo, e também procurando conversar com a grande empresa e com as empresas de RH. Então, nós vamos fazer ali um talk show, um bate-papo, e com este público ouvindo, talvez ali assimilando algo que venha, fazer parte aí de uma construção de possibilidades. O que nós entendemos é que existem vagas, e ainda existem pessoas desempregadas. Por quê? Então, a Associação Integra Costa Leste, como ela está nos 11 municípios, e aí eu disse para você do circuito, vai estar trazendo também os empresários para esse diálogo. Eu acredito que minimiza, talvez, esse impacto do desemprego, dessas vagas que não são preenchidas. Isso é um assunto muito importante, né, José? É o que eu estou falando. A gente diariamente divulga aqui centenas de vagas, a Casa do Trabalhador com mais de 200 vagas disponíveis, e muitas empresas com dificuldades para contratar. A gente mostrou, inclusive, numa reportagem recentemente, que começaram as contratações temporárias. As lojas não estão conseguindo ter muita vaga sobrando. O que está acontecendo? E é preciso se discutir aonde? É isso, né, José? O que está acontecendo? É fale do quê? É preciso qualificar essas pessoas? Por que as pessoas não estão se qualificando? O porquê dessa falta de interesse? Tem que se buscar alternativas, né? E trazer alguns benefícios, né? Onde este empregado terá benefício? Em qual setor? Como ele se vê nesse trabalho? Eu aprendo? Eu tenho experiência? Eu tenho o quê, por exemplo, para acrescentar no meu currículo? Então, eu acredito que é o momento, né? Você mesmo falou, está chegando aí final de ano, Natal, o comércio, a indústria, precisa fazer as entregas, precisa atender esse cliente, e nós não estamos tendo pessoas qualificadas. Além disso, nós temos uma rotatividade muito alta. E aí nós vamos buscar também assistência social do município. Então, nós vamos trazer assistência social junto, que está ali, né, talvez beneficiando alguns trabalhadores ou desempregados, para a gente entender aonde acrescentar, o que realmente qualificar e como buscar esses cadastros. Então, como eu falei, é o momento de conversa propositiva para diminuir esses gaps. Josi, vai, esse evento é aberto para a população? Como que faz para participar? Tem um público alto? É um evento aberto, é um evento gratuito, né? Vamos fazer esse primeiro circuito aqui no Sebrae, aqui na Rua Zuleide, Pérez Tabox, no momento em que as pessoas também não, a maioria não estão trabalhando, né, no final da tarde, trazendo o presidente da Fundrabe, convidamos aí, no caso, a Suzano, como grande empresa, a assistente social do município, a uma empresa de RH, e faremos um momento em que as pessoas possam interagir, fazer perguntas, e construir, talvez, aí um novo legado para a Costa Leste, porque a Costa Leste tem realmente vagas, né, sobrando, tem rotatividade. Então, tem muitos pontos positivos, e nós pretendemos melhorar. Então, é o Sebrae que está fazendo este convite, mas todo o Sistema S estará junto, Fê Comércio, Sindicato do Comércio, Associações, tanto comerciais quanto do agro, nosso sindicato, porque as vagas existem para todas as atividades, né, Ana Cristina? Exatamente, todos os setores, e a gente já divulgou aqui em breve, né, vamos ter mais uma fábrica de celulose e inocência, e a gente sabe que não é só Três Lagoas que está com essa demanda, oferecendo muitos empregos, é para várias cidades, Água Clara, Inocência, Selvíria, Brasilândia, toda a Costa Leste tem muitas vagas disponíveis, o Estado como um todo, né, Mato Grosso do Sul, graças a Deus, é um Estado diferenciado quando se trata de geração de empregos, e hoje tem uma gama muito grande, quem às vezes paga mais, as pessoas, os funcionários, acabam saindo de uma empresa, indo para outra, então está tendo essa rotatividade, o que por um lado é bom, porque mais ofertas, oportunidades, por outro lado, para as empresas também é ruim, que acaba perdendo a sua mão de obra já qualificada, né, Josi? É, e esse perder significa ter que formar outra pessoa, né, então leva um tempo, e aí nós, no Brasil fala-se muito da questão da produtividade, né, que a produtividade no Brasil é um pouco lenta, mas eu acredito que a rotatividade, ela atrapalha também, e aí você citou esses municípios, e alguns não têm a Fundrabe, sabia? Não tem uma agência de emprego, e aí este também é o nosso papel, de estimular a abertura de novas, né, agências de emprego nos municípios, um exemplo, Inocência, Ribas vai inaugurar agora em fevereiro, já tem, ela acontece muitas das vezes dentro das secretarias, de desenvolvimento econômico, mas esses municípios terão um espaço aberto agora, a partir do ano que vem, está em negociação, e aí nós vamos fazendo esse circuito, essas reuniões, convidando, né, tanto os empregadores, quanto as pessoas que precisam das vagas, para poder otimizar, fazendo com que o desenvolvimento, de fato, aconteça, né? Isso é importante, né, Josi? Tem que se pensar nisso, porque essas grandes indústrias vêm, logo começam a operar, e aí como que opera, como que funciona, se não tem, é funcionário despreparado, e muitas vezes tem que trazer de fora, aí às vezes os três lagoenses reclamam, ah, mas essas empresas não dão oportunidade, para quem mora na cidade, não é isso, é porque não tem a qualificação, às vezes não preenche os requisitos necessários, para determinada vaga, né? E eu acredito que este preencher, significa que essas pessoas também, que estão aí procurando vaga no mercado de trabalho, precisa olhar aonde é a efetividade, né, dessas ofertas, quais são os nichos que mais procuram empregar, por exemplo, o agronegócio, o agro cresceu, é uma realidade, as empresas de celulose estão, né, na Costa Leste, todas elas, umas já ampliaram, outras abrindo novas fábricas, e onde estão os cursos, né, de maquinista, de mecânico, para o agro, voltado para o agro, então também é uma discussão que nós precisamos ter, porque essas pessoas, às vezes, estão vindo de fora, porque as pessoas da localidade, não estão sabendo, ou procurando, fazer esses determinados, é, cursos, se capacitar nessa área. Exato, as pessoas precisam ficar atentas, e procurar uma área que ela goste, às vezes ela quer fazer um curso, não é a área, não tem vocação para aquilo, então não adianta, procura algo que você tem vocação, e procure se aperfeiçoar, se qualificar, buscar o conhecimento, motorista, por exemplo, quantas vagas para motoristas de carreta tem, com salário bom, inclusive, mas, porque não tem a carteira, é, enfim, tem toda, precisa mudar, as pessoas precisam fazer um investimento em determinada área, para você conseguir um emprego melhor, com salário melhor, não é, não é, Josi? E falando em que, pessoas, que vieram para Mato Grosso do Sul, em busca de empregos, né, porque nós somos um estado novo, com diversas atividades aí, abertas, procurando por essas pessoas, e as pessoas estão chegando, e quem é daqui, nasceu aqui, mora aqui, precisa atentar para, para estas qualificações específicas, então, eu acredito que é oportunidade sim, para o Sul Mato Grossense. Com certeza, um evento muito importante, gente, muito bacana essa ideia do SEBRAE, do Sistema S, enfim, precisa ficar atenta a tudo isso, porque a gente sabe da importância da mão de obra qualificada, para as indústrias, para que a indústria continue gerando emprego, né, Josi? Então, vamos repetir o dia, quem quiser participar, como faz? Dia 23, né, veja bem, semana que vem, às 18h30, estaremos lá no Sebalho, SEBRAE, o número do SEBRAE é 3929-2700, é melhor ligar, reservar a sua vaga, temos um Google Forms, que está no nosso sistema, pode falar também com os nossos analistas, e nós estamos também, com todo o Sistema S, divulgando sobre este evento. E é importante para as empresas, também, ficarem atentas, né, Josi? Enviamos cartas, ofícios, comunicamos a todas as grandes empresas, a própria Funtrab, a Assistência Social, que é a Prefeitura Municipal, todas as parceiras deste evento. E você, que está em casa hoje, está nos ouvindo, e pretende conhecer um pouco mais, quais são as qualificações abertas, gratuitas, quantas vagas, quando ela vai acontecer, participe conosco, dia 23, estaremos lá, recebendo você, para uma, eu falo que é uma noite de oportunidades, né, um evento de oportunidades. Com certeza, obrigada, Josi, pela sua presença. Eu que agradeço, e deixo o convite para você ser a mediadora do nosso evento, Ana Cristina. Vamos ver, mas é possível. Precisamos de alguém que tenha conhecimento, que saiba realmente sobre a localidade, que anuncia vagas, que sabe quando essas vagas estão aí abertas, eu gostaria de estar com você também presente lá. Obrigada pelo convite, viu, Josi? Olha só, gente, então, na próxima semana, esse evento importante, que vai acontecer na sede do Sebrae, aqui de Três Lagoas, para divulgar essa questão do emprego, a gente tem falado diariamente aqui, sobre as oportunidades, muitas vagas disponíveis, infelizmente, essas vagas estão sobrando, por falta de mão de obra qualificada. As pessoas querem um salário melhor, querem, né, crescer, mas para isso precisam se qualificar. Falando, inclusive, em qualificação, 6h49, nós vamos ao vivo, justamente, para a Casa do Trabalhador, onde está o Alfredo Neto, porque, gente, a Casa do Trabalhador, em parceria com o Senai, estão oferecendo um curso gratuito, e olha só, eles estão encontrando dificuldades, para preencher essas vagas, curso profissionalizante de graça, não acham pessoas, para fazer esses cursos, Alfredo Neto, é com você. É, Ana, aqueles que buscam, pela oportunidade de emprego, reclamam de esbarrar, na falta de qualificação. Bom, temos aí essa vaga, o nosso cinegrafista, o Max, vai dar aquela, aquela focada aqui, para aqueles que estão à procura de qualificação, qualificação rápida, não precisa estar com o segundo grau completo, a pessoa pode fazer no período vispertino, se não está trabalhando, são 160 horas, é um curso rápido, praticamente rápido, que a pessoa pode se qualificar, e já sair, produzindo, trabalhando, só que o que acontece, Ana? As inscrições, terminam amanhã, e a demanda, procura, não está aquém, o que que acontece, quando se tem, a exigência, da qualificação, muitos reclamam, de não conseguir se qualificar, porque as coisas são difíceis, muitos reclamam, não ter condições, de pagar algum curso, por falta do emprego, que poderia gerar a renda, e a condição, para poder se qualificar, mas, quando há, essas qualificações gratuitas, as procuras, são poucas, ou seja, são as desculpas, que são valoradas, pelas pessoas, que gostam, de utilizar as desculpas, muitas delas, não é, Jean, bom dia. Bom dia, Alfredo, é isso mesmo, então, aproveite a oportunidade, primeiramente, bom dia, Ana, a todos vocês, vamos aproveitar, essa oportunidade, aqui na Munir Tomé 86 Centro, para você fazer, essa inscrição, até amanhã, dar tempo, enriquecer o currículo, para ficar preparado, para o mercado de trabalho, é o qualifica talentos, juntamente, uma força com o governo estadual, municipal, ajudando, para que você possa, ter a oportunidade, de ingressar, no mercado de trabalho, então, pode nos procurar, aqui na Munir Tomé 86, no centro de Três Lagoas. E Jean, sobre essas vagas do curso, aquelas pessoas, que acabam evitando, de se matricular, ou acabam olhando, e não se matriculando, alguma delas, fala alguma coisa, quais são as principais, desculpas, dadas, para a pessoa, não se qualificar? É, muitos falam, que não dá tempo, que não tem dinheiro, entendeu, então, é bom, reforçar, não paga nada, é gratuito, então, gratuito, o governo, juntamente com essa parceria, deixou aí, cursos gratuitos, já tivemos aí, o técnico em logística, né, e agora, esse, que é para aproveitar mais, então, dá tempo, gente, até o dia 17, até amanhã, faça inscrição, ou no Senai, ou nos procure, aqui na Munir Tomé 86, cento, então, é gratuito, não vai pagar nada. E lembrando uma coisa, Ana, muitos acabam reclamando que esses cursos, às vezes, por ser em horário matutino, vesportino, acaba atrapalhando eles em se candidatarem a algumas vagas de emprego, ou toma o tempo de fazer alguma coisa durante o dia, tomar o teref, ficar em casa, alguma coisa assim, mas se estivesse trabalhando, estaria nessa hora produzindo, trabalhando, e às vezes, é numa qualificação dessa que a pessoa consegue sair na frente das demais, e conseguir um salário melhor, né, Gê? Com certeza, Alfredo, você falou tudo, tá? Então, aproveite, assistente de produção, você vai se qualificar, nós estamos aí com empresas precisando, a mão de obra qualificada, então, se prepare, gente, olha, aproveite a oportunidade, então, até amanhã, dá tempo, você pode comparecer hoje, munir os documentos aqui, nós já ajudamos, ou diretamente no Senai, através do site. Agora, só para o contraste, Gê, quantas vagas estão disponíveis para hoje aqui na Casa Trabalhada? Só para você ter uma ideia, 309 oportunidades, tá? E o painel já está aumentando, então, se você procura uma vaga de emprego, né, você quer uma oportunidade, fora aí as vagas que estão aí temporárias, né, nós temos aí, essas são foras, são 309 vagas, para você já se adentrar no mercado de trabalho, entre empresas de Três Lagos e da região. Agora, nós temos muitas vagas também aí temporárias para o comércio de Três Lagos. É, Ana, e o que a gente nota, o nosso cinegrafista, Max, poder focar aqui, a demanda, com mais de 300 vagas disponíveis, muitos que reclamam de não ter oportunidade, de não estar sendo contratado, indo para as cidades vizinhas, para tentar se candidatar a alguma vaga de emprego, e depois volta reclamando dos valores cobrados para o custo de vida, e temos as cadeiras vazias, como é a situação da UPA, posteriormente ao final de semana, que a gente vê que o pico de lotação é geralmente em uma época e depois para. Infelizmente, a gente vê que as vagas tem, e vagas para se qualificar também tem, para aquele que procura aqui na Casa do Trabalhador. Fredo, olha, a gente fica assim, gente, é muito triste a gente ter que falar sobre isso, né, sobram vagas, tem pessoas desempregadas, mais de 300 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador, volta a imagem para mim, ô Max Silva, das cadeiras aí na Casa do Trabalhador, 7h54 da manhã, pós-feriado da Proclamação da República, dia de trabalho, dia normal, não, eu, gente, sinceramente, eu, eu fico assim, olha isso, não tem uma pessoa procurando emprego, gente, será que está todo mundo empregado em Três Lagos? Será que está todo mundo trabalhando? Prestam dinheiro para mim. Não, não, eu fico assim, gente, será que está todo mundo trabalhando? Olha, não tem uma alma viva na Casa do Trabalhador, com exceção dos funcionários, não tem uma pessoa procurando emprego, aí depois as pessoas reclamam, ah, não consigo emprego, o que está acontecendo, gente? É muito, será que talvez é muito assistencialismo, as pessoas recebendo muitos benefícios sociais, e não querem trabalhar, gente? Precisa sair do comodismo, precisa ter perspectiva de vida, precisa ter perspectiva de crescimento, de querer ganhar mais, de aprender algo mais, não ficar só em casa recebendo benefícios sociais, gente, benefícios sociais é para quem realmente precisa, para aquele período, para aquele determinado período, passou aquele período, tem que correr atrás, olha, pós-feriado, gente, essa situação da Casa do Trabalhador, com 300 vagas de emprego, 7h56, é por isso que o Sebrae vai fazer esse evento, na próxima semana, gente, para discutir justamente isso, sobram vagas de emprego em Três Lagoas, 7h56, intervalinho, a gente já volta com mais informações, Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você, estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565, Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares, Formline, móveis planejados, sob medida para você, e da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora, um dia para reunir toda a família e amigos, para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir, dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas, toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares, vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba, e colaboradores do hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região, informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma, construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565, Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Três Lagoas Solar, reduz a sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse TrêsLagoasSolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895-5576. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Agora são sete e cinquenta e nove, sete horas e cinquenta e nove minutos, Antônio Luiz. É hora da gente saber quem foi o sortudo ou a certuda, quem vai assistir a palestra do Gui Rangel de graça aqui em Três Lagoas. Um evento muito importante também, né, Totó? A gente estava falando justamente sobre essa questão de emprego, né, das pessoas se prepararem. Essa palestra justamente vai discutir o futuro do negócio, gente. É uma palestra muito importante. Quem puder vá, gente. Faça o seu cadraço, vá. Uma palestra muito importante e a gente vai fazer o sorteio agora de dois convites, Totó? Dois convites aqui pro telefone final 9895. Deixa eu ver aqui. E é do Ricardo Luiz, ganhou um par de convites aí pro RCN em ação com Gui Rangel dia vinte e nove. Uma palestra importantíssima pra saber sobre o futuro. Exatamente. Como será o futuro dos negócios, da tecnologia, do meio ambiente. O grupo RCN de comunicação, então, convidou o maior palestrante futurista do Brasil para discutir o futuro. Vai ser dia vinte e nove de novembro agora, às sete horas da noite, lá no Amfiteatro da Emes. Se interessou, gente, né, entra em contato com o grupo RCN de comunicação, é importante você participar. A gente tem feito sorteios aqui de convites, mas se você não for contemplar, entra em contato aqui com o grupo pra verificar como que funciona essa questão dos convites, tá bom? Oito em ponto agora, nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira, agradecendo pela audiência. Parece feriado, mas não é feriado, gente. Bora trabalhar, né, pessoal? Bora trabalhar, bora palida, porque, né, tem conto pra pagar, né, Totão? É, a água bate, tá bom, né? Exatamente. Gente, um ótimo dia pra você. A gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias. Eu quero mandar um beijo especial também pra Vilma Nery. Vilma, obrigada pelas palavras, pelo carinho, viu, minha querida? É um prazer ter você na nossa audiência e a todos vocês, tá bom, gente? Amanhã a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas.